Olá, tudo bem? Bem, hoje eu vou trazer para vocês um maravilhoso tapete, é o tapete imensidão rosa. Ele faz parte do jogo de banheiro imensidão rosa, que vocês podem ter completo aqui no canal. É só comentar se vocês gostarem dessa peça e quiserem ter as outras peças do jogo, como o tapete do vaso, a capa da tampa e também o porta-papel. Então, comentem aqui que eu trago as próximas peças também, tá, gente? Esse trabalho eu vou fazer ele em barbante de número 6, eu estou utilizando aqui um tom de rosa neon e vou utilizar outra cor para compor o trabalho. E vou utilizar a agulha de 3,5 milímetros. Antes de iniciar o passo a passo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se é a primeira visita. Deixar o seu comentário, sugira novas peças e também deixe o seu joinha se você gostar desse vídeo. Não se esqueça também de deixar o sininho ativo, tá chegando muitas novidades por aí e assim você recebe o aviso de todas as aulas. Vamos dar início ao nosso passo a passo? Tenho a laçadinha inicial aqui pronta e já vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu vou reproduzir um total de 57 correntinhas. Ao terminar as 57, eu retorno com vocês. Lembre-se de não apertar demais essas correntinhas iniciais. 57 correntinhas confeccionadas, vou deixar aqui, ó, um meu dedo na de número 56, que é a penúltima. Faço mais duas correntes, laço, venho aqui na correntinha onde estava com o dedo e faço um ponto alto. É o meu segundo ponto, porque as correntinhas eu tenho como o primeiro ponto. Na próxima, um ponto. No próximo, um ponto. E vou caminhar assim com um ponto alto pra cada correntinha de base até o final desse meu cordão de correntinhas, aonde eu vou ter 57 pontos altos. Vou fazer todo o meu cordão aqui de correntinhas com pontos altos e já retorno com vocês. Confeccionei todos os meus pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, no último ponto, uma correntinha, viro a peça. No mesmo ponto onde eu fiz a correntinha, eu faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. Eu fiz, então, um bloquinho com três pontos baixos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e laço o meu barbante. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, laço, no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Fiz uma argolinha de V. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, eu faço um ponto baixo. Está ficando dessa forma o meu trabalho. Faço ao lado o segundo ponto baixo. Ao lado o terceiro. Ao lado o quarto. E ao lado o quinto. Fiz um bloquinho com cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço, conto um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Vou fazer assim até o final da minha carreira. Eu volto pra terminarmos a carreira e iniciarmos a próxima. Estou chegando ao final da carreira. Aqui, então, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. E no quinto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E sobre o último ponto, um ponto baixo. Terminei com um bloquinho de três pontos baixos, assim como eu tinha três pontos baixos aqui no início, tá? Agora, eu vou fazer quatro pontos, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Três equivalem a um ponto alto e uma é uma correntinha de espaço. Virei a minha peça, não trabalho sobre os pontos baixos. Venho aqui no meu cordão de correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro do meu Vzinho de correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três correntes. Volto ainda dentro do Vzinho e faço mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Sobre o ponto, um ponto alto. No cordão de correntinhas, quatro pontos altos. Dois, três, três e quatro. Fica dessa forma. Laço, venho aqui no próximo cordão de correntinhas, onde eu vou fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. No ponto alto, um ponto alto. dentro do meu Vzinho, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntes e ainda dentro do Vzinho, mais quatro pontos altos. Dois, 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 três e quatro. Um ponto sobre o ponto. No cordão de correntinhas, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Esse tapete pode ser feito em qualquer medida, tá? Vocês podem fazer bem mais largo, aumentando aqui o cordão inicial de correntinhas. Podem fazer bem comprido, fazendo uma passadeira. Fica também maravilhoso. Ah, as flores que eu vou utilizar pra fazer a aplicação, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E desçam na descrição do vídeo também, que tem vários links interessantes lá. Tem links pra outras aulas que estão aqui no canal, que vocês vão gostar bastante. Eu vou confeccionar assim, quando eu estiver terminando a minha carreira, eu retorno com vocês pra terminarmos e iniciarmos a próxima. Estou chegando aqui no final, fiz os quatro pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de espaço e sobre o último ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Pra ficar igualzinho lá no começo dessa carreira, tá? Uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço e viro a minha peça. Vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E agora, aqui dentro desse meu Vzinho, eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Faço uma, duas, três correntes, volto dentro do Vzinho e faço mais três pontos altos. Dois e três. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. E eu não trabalhei três pontos aqui no início e não trabalho três pontos aqui no final. Laço e venho pro próximo bico. Pulo um, dois, três. Começo a trabalhar no quarto ponto. E vou fazendo um ponto pra cada ponta de base. Por seis pontos. Dois. Três. Quatro. Opa, eu pulei alguma. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, eu que contei errado. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tinha contado errado, gente, desculpa. Fiz seis pontos. E agora, aqui dentro, eu faço três pontos. Tenho dois. E tenho três. Três correntes. E ainda dentro do espaço, mais três pontos. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto por mais seis vezes. Fazendo ponto em cima de seis pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou trabalhar dessa maneira. Volto pra finalizarmos a carreira e iniciarmos a próxima. Estou chegando ao final da carreira. Trabalhei por todos os bicos. Faço uma correntinha. Laço. E aqui, eu vou contar um, dois, três correntinhas. E faço ponto alto sobre ele. Assim. Temos os dois lados iguais. Inicio com uma, duas, três correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Laço e viro. Pulo um, dois, três. No quarto, eu faço o meu primeiro ponto alto. Em seguida, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Dentro do espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. E ainda dentro do espacinho, mais três pontos altos. Dois e três. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. Reparem que essa carreira é exatamente igual à carreira anterior. E as próximas também serão iguais, tá? Eu vou trabalhar aqui em rosa. Essa daqui é a minha terceira carreira. Ó, uma, duas, três. Eu vou trabalhar até ter seis carreiras. Quando eu concluir a sexta carreira, eu retorno. Concluí as seis carreiras do trabalho. Cortei o meu barbante. E já amarrei ele aqui, ó, na pontinha. Ali no lado onde nós começamos, tá? Aqui tá a laçadinha do começo, ó. Tá? E foi aqui que eu amarrei o meu barbante. Aqui onde eu amarrei, eu vou fazer uma correntinha. Volto no mesmo ponto de base. E faço um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo, eu farei o terceiro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro. No quinto. Reparem que é o mesmo ponto que eu já trabalhei o ponto alto do outro lado da peça. Faço três correntes. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, o segundo. Vejam que é os mesmos pontos que eu já trabalhei na carreira anterior, tá? No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Ó, deu certinho. Igual eu tinha feito do outro lado da peça. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou contar um, dois, três, quatro. Opa! Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Três correntes. No mesmo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar assim até o final da peça. Retorno pra finalizar a carreira com vocês e iniciar a próxima. Fiz aqui a minha última argolinha de V. Vou fazer... Uma, duas, três, quatro correntes. Vou contar um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. E aqui, sobre o último ponto, o terceiro ponto baixo. Ficando igual lá na outra ponta. Faço três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço e viro a minha peça. No espaço de correntinhas, eu vou reproduzir quatro pontos altos. Tenho aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro da minha argolinha, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três correntes. Ainda dentro da argolinha, mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntes, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Ficando assim o meu bico. Laço, venho pro próximo espaço de correntes, aonde eu trabalho quatro pontos altos. Dois, três e quatro. No ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho aqui dentro da argolinha, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntes e ainda dentro da argolinha, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. No ponto alto, um ponto alto. No cordão de correntinhas, quatro pontos altos. Vou fazer assim todos os meus biquinhos. Retorno pra finalizarmos a carreira e iniciarmos a próxima. Trabalhei todos os biquinhos, meu trabalho está dessa maneira. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. E sobre o primeiro ponto baixo, né? O último agora, mas foi o primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar esse lado, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Laço e viro a peça. Vou contar um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o... Desculpa, dentro do espacinho, o sétimo, o oitavo e o nono. Eu fiz seis sobre os pontos e três dentro do espaço. Três correntes e agora, ainda dentro do espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três. Sobre o ponto alto, eu vou trabalhar o quarto ponto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. No próximo, o nono. Não trabalhei os três primeiros, não trabalhou também os três últimos. Laço e venho direto pro próximo bico. Um, dois, três. Começando no quarto ponto. E assim, eu vou trabalhar por todos os bicos. É igualzinho, eu já fiz desse lado. Vou fazer aqui também seis carreiras. Essa é a minha segunda. Uma, duas, tá? Aqui, eu tenho seis. Quando eu completar a sexta carreira aqui, eu vou fazer de cada lado igualzinho cinco carreiras em outra cor. Eu vou trabalhar no branco, tá? Então, eu vou trabalhar aqui seis carreiras no rosa ainda, pra ficar igual esse lado. E depois, eu vou trabalhar nos dois lados cinco carreiras na outra cor. Quando eu terminar, eu retorno com vocês. Eu já concluí os dois lados do meu trabalho, fazendo todas as carreiras em rosa, todas as carreiras em branco. E agora, nós vamos iniciar o bico de acabamento, tá? Então, para isso, eu vou vir em qualquer uma das pontas aqui do meu trabalho. E vou fazer aqui mais uma carreirinha igualzinho as outras, só que agora em rosa, que foi a minha cor inicial. Então, eu vou aqui introduzir o meu barbante rosa novamente. E vou trabalhar igualzinho eu trabalhei as outras carreiras aqui na parte de cima do meu trabalho, tá? Então, as duas pontas aqui e aqui, eu vou trabalhar fazendo somente mais uma sequência, igual trabalhamos até agora. Então, eu vou trabalhar essa parte e volto pra fazer o bico na lateral. Já trabalhei aqui toda a parte de cima do meu tapete, agora eu vou trabalhar aqui a lateral, tá? Eu trabalhei aqui, como todas as outras carreiras, somente mudei a cor. Fiz aqui o último ponto. Na lateral desse meu último ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Laço, venho nessa lateral aqui de ponto e vou fazer três pontos altos. Dois e três. Faço três correntinhas. Fecho as correntinhas, formando um picô. E faço no mesmo espaço mais três pontos altos. Então, eu vou ter feito aqui, nessa lateral de ponto, um leque de picôs, tá bom? Três pontos altos, três correntinhas formando um picô e mais três pontos altos. Na próxima aqui, na próxima lateral de ponto, eu faço um ponto baixo. Laço, na próxima lateral de ponto, eu vou repetir esse meu leque com picô. Dois, três pontos altos. Três correntinhas fechadas, formando um picô. E mais três pontos altos. Um, dois, e três. Na próxima lateral de ponto, eu já vou trabalhar aqui sobre esse barbante pra arrematá-lo. Um ponto baixo. Dessa maneira, eu vou trabalhar toda a lateral do meu tapete. Eu vou fazer aqui mais um pouco com vocês. No próximo, ó, vou trabalhar o leque com picô. Dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas que formam um picô. E mais três pontos altos. Cheguei na lateral do ponto, um ponto baixo. Vamos trabalhar assim por toda a minha peça, tá? Sempre fazendo essa sequência. Aqui na ponta, eu vou repetir a carreira igual a carreira anterior. E depois que eu terminar, eu vou cortar o meu fio para arrematá-lo. E vou aplicar as minhas flores. As flores, eu aplico uma florzinha dessa em cada detalhe dos dois lados. Mas eu venho mostrar pra vocês. O link pra flor tá aqui na descrição do vídeo. Esse é o nosso tapete já pronto com a aplicação das flores. Eu, em cada arco, coloquei uma flor para os dois lados. Na mesma tonalidade do tapete. Ele fica super lindo, super moderno. Um charme. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.